Minhas caras e meus caros, e como é que fica a questão da suspensão das chamadas emendas do relator, conhecidas pela sigla RP9? Até quando isso dura? Bom, vamos lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, a suspensão é temporária, é preciso que haja o julgamento de mérito, e até o julgamento de mérito, ela vale. Mas, Reinaldo, será que no mérito o Supremo pode simplesmente extinguir as emendas do relator? Dificilmente aconteceria desse modo. Eu já chego lá. Bom, mas quem é que dá o start, quem é que aperta o primeiro botão para essa coisa mudar de status? Vejam só, insista-se, Rosa Weber concedeu uma liminar que foi endossada inteiramente por sete e oito ministros e parcialmente por oito. Os outros sete concordaram também com a suspensão da execução das emendas. E outros oito, incluindo Gilmar Mendes, concordaram com a plena transparência dos dados referentes a 2020 e 2021. E, claro, daqui para frente também. Mas o Gilmar não endossou a suspensão, porque, segundo ele, pode haver prejuízo, por exemplo, na área da saúde. O corpo técnico da Câmara, que é bom, costuma ser independente, diz, por exemplo, que quase cinco bilhões dos oito empenhados até agora teriam como destinação à saúde. Mas, de qualquer modo, a gente sabe como essas coisas estão sendo feitas. Está havendo uma seleção de parlamentares da base do governo para receber essas chamadas emendas do relator. Então, vamos lá. Na decisão da Rosa, ela tratou de duas coisas importantes. Ela fala, primeiro, é a questão da transparência, que se dê ampla publicidade. E, depois, ela toca também na questão da equidade, isto é, da igualdade entre os parlamentares no acesso a essa parcela das verbas do orçamento e na eficácia dos gastos. Aí diz a ministra, como a gente não sabe nada, como não existe transparência nenhuma, como estamos na mais absoluta obscuridade, então não temos critério para avaliar. Daí que ela tem determinado, então, a ampla divulgação de dados. Muito bem. A Câmara tem que fazer alguma coisa, tem de se mexer, para que a ministra, então, resolva pôr o mérito em julgamento. Quem é que decide a hora de julgar o mérito? É a ministra. Ela toma iniciativa. Se ela não levar à mesa a questão para votar, não será votada. Agora, é claro que, enquanto as coisas estiverem como estão, a Rosa nada fará. Porque, hoje, não se vêm as condições para liberar as emendas do relator. Por favor. Agora, por outro lado, o Supremo também não vai dizer que essas emendas não existem mais. Isso não está no universo, no horizonte. Não está colocado. O Arthur Lira está querendo votar um projeto de resolução, e aí pôs uma minuta que está circulando entre os parlamentares, propondo mudanças. Só que aí há um problema. Sim, ele está querendo dar ampla publicidade ao gasto, qual é a destinação, se isso está de acordo com as diretrizes do orçamento ou não, se há necessidade daquele gasto. Enfim, ele disse, vamos divulgar tudo. Lira só não quer divulgar uma coisa. Quem é o autor do pedido? Com o qual o relator condescende. Relator, coisa nenhuma. Na verdade, quem manda nisso é o próprio Lira. Olha aqui. Se ele insistir em negar a revelação da autoria do pedido, ele corre o risco de ter um resultado diverso no Supremo. porque isso não atende nem ao princípio da transparência. Parece que ele tem medo de revelar esses nomes, porque ficaria evidente que também não há a equidade. Isto é, o governo usa as emendas do relator para comprar apoio no Congresso. É isso que está na base desse debate. E é isso que precisa acabar. É isso aí.